A sociedade brasileira está de saco cheio, diz Danilo Gentili sobre censura a Jovem Pan. Em entrevista à Morning Show, o humorista afirmou que decisão do TSE é resultado de Estado que enxergue grande elite do Brasil como classe política. Danilo Gentili foi convidado ao programa Momeng Show. Nesta quinta-feira, dia 20, o programa Momeng Show recebeu o apresentador Danilo Gentili em entrevista e ele prestou apoio à Jovem Pan em relação à decisão do TSE, que restringe a emissora a tratar de assuntos envolvendo o ex-presidente Luiz Nassolo da Silva, a Jovem Pan e uma emissora extremamente democrática, a pessoa de posicionamento diferente, defendendo visões diferentes a respeito de um assunto. Sempre foi democrático comigo. Quando sofri censura do PT, a Jovem Pan me recebeu. Quando sofri censura do Bolsonaro, a Jovem Pan também me recebeu. Tive espaço aberto. Uma emissora aberta democrática garantiu. Isso tudo que acontece é completamente lamentável, resultado de um Estado que enxerga que a grande elite do Brasil é a classe política. Parece que a sociedade brasileira é feita para servir o político e não o político para servir a sociedade brasileira. Não parece que a classe política se formou para servir a sociedade. A eleição é a população na feira, só que as leis são feitas para que você não apalpe as frutas. Nesse período, o político está mais protegido no Brasil, como você resolve assuntos conversando sobre ele e não pode ser impedido. Para Gentili, a decisão do TSE contra a Jovem Pan subestima a população e prejudica a sociedade. Acho que isso um dia vai dar um problema. Acho que a sociedade brasileira está de saco cheio. Essa conversa não é sobre Lula nem Bolsonaro, é sobre uma sociedade que faz as leis para se proteger. É muito mais embaixo do buraco estrutural. Querem proibir de fazer uma coisa que está no consciente coletivo com agressivo? Isso não é. Questionou. Como você pode subestimar o povo a esse ponto? A gente não pode pôr esse ponto na roda. Quanto eles proíbem você de falar alguma coisa, estão proibindo a conversa. A fake news se resolve falando sobre ela. Se você está proibindo de falar a respeito, às vezes a mentira prevalece. Concluiu. 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 Concluiu.